O que é isso aqui? Então, está... Eu já... Sei antes, meu Deus, está... Junque! Depois, eu só quero ser o anúncio aqui em meu canal. Fala! Tá, só que é o Junque... Rápido! Tá, olha. Tá, então, que isso está... Não, gente... Então, está... Não, gente... Não, gente... O que é isso? É isso aí? Vamos! Lá, 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 Lá! Tá, confio, eu tenho mais aqui, Fui! Ok, Fui, Fui! Fui, Fui! Fui, Fui! Fui, Fui! Fui, Fui! Fui, Fui, Fui! Fui, Fui, Fui! Fui, Fui. Fui! Fui, me... Fui, Fui! Fui, Fui... Fui, Fui, Fui... Fui, Fui! e ai é e aí e aí só e aí Um, 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 dois filhos, um, dois filhos, dois filhos Olha, eu acho que eu Major. Uma, 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 uma. Ai, ele é um, uns um, uns! Tá, 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 tá Tá, tá A minha palmação é um piso O piso O piso Piso, piso, piso Piso, piso 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 se inscreve no canal Essa aqui a gente pode me encher cortar a textura na знакомa em que eu vou fazer é que eu vou fazer O que é que você faz a textura? Não precisa curar a textura Então eu vou fazer uma textura Mas eu vou fazer Ah, eu vou fazer se eu vou fazer Agora eu vou fazer Mas eu vou fazer Princess Pintana depois Vamos no Vamos no Pubububububububu Sim gente E aí mentira E aí E aí E aí E aí Aí A gente tem uma chance. Eu vou atacar esses aqui. Nesse aqui. Boa, Natal! Matal! Matei. Nossa, Tata! Que que isso? Nossa, parte 8. Isso! Vamos colocar um! um você vai colocar aqui para o outro olha o que acontece aqui um chupitinho um chupitinho chupitinho ai bebê é o chupitinho ai bebê é o chupitinho eu senti tudo e foi mais rápido talvez eu acho isso é que o meu chupitinho ai meu chupitinho e o meu chupitinho você não dê uma chupitinho ai chupitinho aí car temporarily tal assim não a chupitinha olha o chupitinho olha o chupitinho E até a próxima... Eu acho que está em de 사os... Aqui está tudo... Aí vai a europa Rina... E eu Life E Chutes... E aí... Baixa Rino... É Tavariel... Pesci, pois... E está eu na minha cabeça. O que é que é que é que é que é? Não vai cair assim, eu tô a fator só perto Que i'm assim Pai mais uma coisa que mostrui aqui Como é que eu toque? Que o que? É sim, peguei mais Puto aí, puto aí, puto aí Podeır chegar ao seu Sim, aqui é, você tem que não lembra O que você dafür tem? Foi bom! Só um vídeo, cara! Um vídeo que eu estou assistindo A que você não está? Você não está, você não está? Um vídeo que eu não faço Um vídeo que eu já vou te ajudar Ele te vê Um vídeo que eu já estou assistindo Sinti su, sinta su, esse é o doi mata, sinto a múmia, acho que esse fica muito estranho. Sinti peça, acho que não está aqui, eu já estou achando isso. Sinti errado, acho que esse, eu posso filmar isso. Aqui, aqui aqui, aqui aqui, aqui aqui aqui. Uhum, não não, não não. A gente vai... Um minuto! É... O que é isso? Eu vou colocar aqui, ó... Uuuh... Eu vou colocar aqui... Olha, um pole! Eu vou colocar aqui, um... Eu vou colocar aqui... Olha... Eu vou colocar aqui, um... Ok, eu vou colocar aqui... Eu vou colocar aqui... O que é isso? 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 O que é isso?